eu peço desculpa porque esse vídeo é pra trazer eu e davi só que deu um grande problema é que eu sem querer deletei o vídeo anterior porque bom eu tinha apertado no botão errado aí sem querer eu deletei eu tentei trazer de volta só que não deu certo fui lá mexi mexi mas não consegui esse vídeo aqui pra mostrar uma novo homem 3 se eu conseguir fazer aquele vídeo e também eu quero falar que o homem 3 que o davi está usando agora é inferior não é inferior e é bugado na verdade o gado na é que eu tenho talento de verdade com esse galera é porque é bugado sabe porque o 4 braços não leva dano de nenhum alien é habilidade de defesa habilidade de desvio gente de ataques como vocês estão vendo é muito bugado eu vou botar de dia só dessa vez porque eu só vou usar agora pra gravar galera então é só como mostrar os olhos agora porque o objetivo do vídeo foi a foi feito eu precisava fazer o próximo objetivo agora vai ser pegar um homem que diferente poderá ver vou pegar o esse relógio aqui só que de outra pessoa que é o do ouvido eu vou pegar o vilão do bem 10 tipo deve vai ter o mesmo que eu na versão do mal sacou isso vai ser o próximo objetivo no próximo vídeo eu posso postar um vídeo hoje eu tipo eu contra o davi talvez se eu não postar porque não deu certo ainda existe o meu caminho se eu postar que bom eu postei mas eu não sei essa é a questão a gente ainda vai ver mas galera peçam pra ele não postar antes do editar por favor senão fica com um monte de erros né de gravação que era pra ter editado e não teria dado tempo é pessoal mas também essa questão de editação que deu erro lá nos outros vídeos também eu ia esquecendo de falar isso aqueles vídeos que tá lá no youtube deu muito errado o som ficou muito alto do moneycraft como vocês devem ter percebido quase nada mas o importante é que vocês já sabem que tem um amigo aqui e eu vou fazer tipo o Omnitrix do Obito pra ele que vai ter os mesmos ali que meu só que já são do maligna aqui vai ter o Tupato que é esse aqui vai ter o Cosma então esse poder dele é tipo eu não sei pra que é isso sei lá pra que ele serve o poder dele é isso eu gosto o Chromar ele é muito bom tipo ele pode voar só pra ver ele é muito bom uma luta com o 4 braços o 4 braços é bugado foi com esse ali que eu descobri o meu próximo objetivo vai ser o Omnitrix Supremo só que eu não vou fazer o próximo vídeo vai ser muito pra frente talvez talvez ou talvez não sei lá tanto faz é o mas eu vou fazer primeiro esse o deve tá bugado agora o que eu vou falar mano eu tô bugado o que eu ia falar agora bom mas vocês já sabem eu vou fazer o próximo o próximo vídeo vai ser o Omnitrix do Obito que eu vou fazer pro David o meu vai ser o Supremo na minha próxima evolução o tem um rat aqui iradíssimo o meu favorito não tá nesse Omnitrix tipo eu vou pode dar uma polêmica nesse vídeo pode dar mas o meu Omnitrix favorito é o Omnitrix é Omniverse cara sabe do Ben 10 lá tá muito irado e o Alien que eu gosto dele é o Feedback que tem a do clássico mas como não tem agora né mas eu só tô com esse perdi alguns Alien mas tô com um Alien melhor que eles como vocês estão vendo também tem um Estrela Polar que é bem legalzinho eu não adi muito deles eu preciso de alguns tem um Klauso e sei lá também o Arraia Jato ele é muito rápido já deve saber né o nome dele já fala também o Estrela aqui que eu esqueci o nome ele também voa legal eu só não sabia como vocês estão vendo como vocês estão vendo eu tô com menos Alien do que daqueles tem um Macaco Aranha desculpa eu sempre quis fazer isso também o próximo Arraia vai ser Eko Eko cara o Master dele tá bugado mas fazer o que né mas os outros poderes tá tudo normal o Tretsonico cara eu vou falar a ordem do Omnitricks que eu gosto é de o primeiro depois vem o Supremo o Super Omnitricks ai por ultimo vem esse essas são as ordens eu gosto do clássico mas ele já tá meio batido caraca eu peguei alguns dos meus poderes quando eu agacho eu não tenho mais proteção cara eu peguei alguns dos meus poderes cara do diamante Davi eu peguei alguns dos poderes do diamante quando eu agacho eu não tenho aquela impressão lá eu já entendi cara o Alien X eu não vou mostrar porque eu vou ficar lá preso o Alien X do Diamante é saado sabe que fica lá preso tem uma batida bem diferente do clássico né Davi exato tem um gigante é muito bom fazer missão porque o Davi nunca nem me viu quando eu entrei lá na casa esse aqui não foi Davi? exato mas tem um gigante que mudou a escuta o gigante que mudou assim dele mas não da pra ver porque bom o nome dele já diz né cara eu to louco pra ver o supremo Davi eles são mini tricks são muito mais forte que esse o glutão que o glutão é que ele ta sem roupa agora né tipo todas as cidades estão sem roupa tipo tão nu onde que ta vestido suer olha as ideias mano mas na verdade aqui ó tem o fantasmatico olha youtube vai desmonetizar hein não vai não o fantasmatico caraca mano to vendo as partes do do fantasmatico só de alien do fantasmatico só fantasmatico só fantasmatico o chama com o poder do fantasmatico sabe caram 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 todos os aliens do fantasmatico tem um alien específico um alien só por você aquele lá bom galera esse foi o vídeo espero que tenha gostado muito obrigado valeu falou e tchau